Veleiro MyWave velejando sozinho, humo 234, 235 graus, as velinhas aqui não está bem perfeitamente trimada, mas eu estou trimando para manter o humo, porque o barco está velejando assim, sem piloto automático e sem comandante, significa que o barco está bem equilibradinho, bem no balanço correto, mantendo o humo, 233 graus a 3.7, 3.8 nós, ou seja, estão velejando muito bem, esse é o barco que veleja sozinho, aqui nós temos a zona sul de Porto Alegre, o bairro Ipanema, aqui passamos agora um pouquinho por um aguapé, aqui é um belo dia de sol em Porto Alegre, vamos ver se mantemos o rumo, aqui o leme solto, 234 graus, um abraço a vocês.